Semana da Criança, Cicobi Crede Copa 2022, de 8 a 16 de outubro, na Praça do Coreto, em Patos de Minas. Vocês passaram momentos terríveis lá nas mãos desses criminosos nessa noite. Como é que foi? Então, eu estava indo lá, eu liguei para minha mãe, que eu estava indo lá comer e tomar um banho lá, ver ela um pouquinho, minha mãe, mas o meu cachorro. Aí, quando eu chego lá, eu toco o interfone e demorou para abrir a porta. Eu falei assim, mãe, abre a porta, está dando certo, não. Aí, depois, quando abre a porta, é minha mãe com um lençol na boca dela, um cara bem alto, sofocando ela, não deixando ela falar, chama a polícia, chama a polícia, Bia. Tem outro cara com uma televisão grandona e tudo, e eu falei assim, não machuca minha mãe, eu tô chamando a polícia, é um roubo, vizinha, minha mãe tá sendo roubada, esse tá assaltando ela, esse tá machucando ela, esse vai enforcando ela, esse vai machucar minha mãe. O outro cara tava pulando o muro. Pra ir embora. Pra ir embora. E foi o que, e depois foi o que, eu abro meu carro de gato, eu cheguei meu carro pra frente, tava tentando chamar a polícia, tava tentando alertar os vizinhos, chama a polícia, chama a polícia, até um golpe, minha mãe tá lá, esse tá enforcando ela e tudo. E foi a coisa mais, mais assustadora que eu pude imaginar na vida, a cena disso é abrir a porta, e sua mãe, tem dois homens grandes, autos, pegando sua mãe, segurando ela, segurando a boca dela, segurando a televisão, pulando o muro, e é isso aí que você chegou pra casa da sua mãe. É... Aí você chamou a polícia, a polícia chegou rápido, mas ele já tinha fugido. Não, era assim, eu falei pra vizinha, a vizinha, esses aí, esses ligaram a energia do vizinho. Aí a vizinha ligou pra minha mãe pra ver lá fora se tava alguma coisa, porque eu tava lá sozinha. E quando minha mãe saiu fora, entrou os dois homens, e minha mãe depois só viu o terceiro entrando, e ela pensou que podia falar assim, ei, sai da minha casa, mas o que que você fez? Eles deixaram ela lá dentro, pegou ela, segurou a boca dela pra não gritar pra vizinha, pegou o telefone dela, quebrou o telefone dela todo, pegou um travesseiro pra enforcar ela, precisava morder eles, precisava dar chute e tudo, pra se proteger. Falou que, assim, minha filha tá chegando, agora ela vai chamar a polícia e tudo tal. Quando eu cheguei, eles, 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 eles falam assim, cadê o achar do portão? E tudo, eles, eles não sabiam como passar, e tudo, eles acham uma, eles acham uma, uma, uma escada, usam a própria escada, o cara, é, machucou lá, ficou agarrado, eu iria ir lá, e, e, te acorda, mas eu falei, se tá armado, alguma coisa assim, né? Aí minha mãe, aí eles falam assim, ok, essa menina tá gritando, falando que a gente foi chamar a polícia, e tudo, eu, 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 tive carros passando, todo mundo parou, parou a rua, e eles falou assim, aí eles, ah, ah, deixou a tua lesão, cair, quebrou a tua lesão, agora eles estavam tentando só escapar, entendeu? Mas o primeiro que, 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 que escapou, pegou a bolsa com todas as coisas, com as joias, e tudo, e, mas ele, é, agarrou na, 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 na cerca, e ele machucou, e tava lá parado, o vizinho foi pra, viu, e tava já chamando a polícia, eu acho que chamou, todos os vizinhos já chamou a polícia, e, inclusive, eu tava te chamando também, então, eu não cheguei perto, porque, assim, coisa, se tivesse um rebote, tudo, aí minha mãe caiu, põe um ponto assim, sai, fia, sai, fia, vai te pegar, porque tava com medo, se pegava eu, e pegava eu, põe no carro, entendeu? Eu tirava meu carro, uma coisa assim, então, nesse momento, eu falei, mãe, entra dentro do carro, entra dentro do meu carro, bora, mas sabe que depois os vizinhos tavam vindo, né? Depois no carro, o carro veio, não, foi assim, ajuda minha mãe, assim, minha mãe, aí eu tava atrás do carro, que eu pensei que era o carro, mas o carro tava no outro lugar. Foi um momento de pânico, lá pra você. Pânico, susto, pensei que eu tava vendo minha mãe morrer em frente de mim, e eu também morrer, e meu cachorro também morrer, era uma coisa mais, era uma coisa mais triste, mas, nem tem palavras pra me entender, assim. Você quer justiça, né? Você quer que eles sejam presos. Sim, presos, presos, eles, 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 nem, eles roubou, nem é sobre, o que que eles cobrou, eles roubou muita coisa de valor, anel, por exemplo, valor sentimental, arrancou do pescoço, é, 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 ouro, quebrou a televisão, quebrou o telefone, deixou ela sem jeito, é, ah, machucou ela, ela precisava dormir lá, se não fosse pra eu ir lá, e eu precisava ver, a própria filha precisava ver isso, entendeu? Eu quero esse paciente, tá na justiça, eu quero esse pra tá preso, os quatro, os quatro, eles sabiam bem o que eles estavam fazendo, eram quatro, um dentro do carro, e três em lá, se não dava certo nessa casa, eles iam fazer a filhinha, eles vai roubando, porque eles não vai lá trabalhar, entendeu? Se eles não vai preso, eles vai lá fazer a próxima casa, entendeu? E a próxima casa pode ser a casa da sua mãe, quando você vai lá tocar o interfone pra ir lá jantar, e ver sua mãe, e ela tá lá, é, embriada, num lençol, falando assim, e tudo tal, e eu pensava que minha mãe tá morrendo e tudo tal, e que eu vou morrer também, entendeu? Justiça. Justiça, pelo amor de Deus, porque, sabe o que? Igual o cara da câmera falou, esses ladrão aqui não é inteligente não, foi lá pro hospital, pegou um já, preso, vai tá preso mesmo, o que que cê fez? Roubou coisas, muitos caras, é, é, como fala em português, é, ah, machucou, machucou, sapoucou, é, não pode ficar desse jeito, né? De jeito nenhum, não é só um roubo não, assim, olha aqui ó, ela falou assim, pode ficar com o que cê quiser, só não me machuca, tava machucando ela, tava sapucando ela. Tchau, tchau.